E aí pessoal, beleza? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Como é que foi o Réveillon de vocês aí? Espero que tudo tenha corrido bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, na verdade um tutorial aí de como você colocar um PLR, um e-book aí na sua loja Shopify. Às vezes você é produtor aí de conteúdo ou comprou o direito aí de algum PLR, de algum e-book e só está vendendo ele nas plataformas e pagando afiliados, enfim. E por algum motivo você quer colocar ele numa loja da Shopify. Ou você já tem uma loja, ou um amigo seu tem uma loja e isso é possível colocar esse produto digital na loja Shopify. Na época que eu procurei esse tipo de conteúdo, eu só achei esse conteúdo em inglês, não achei aqui em português. Não sei se já tem alguém fazendo esse tipo de conteúdo, confesso que não pesquisei e espero ajudar vocês aí. Então sem mais delongas, vamos para a tela do computador aqui, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, enfim, dá essa moral aí para o seu amigo. Bora? Bom pessoal, já estamos aqui na tela do computador, vamos para o vídeo. Primeira coisa que você vai fazer, baixar esse aplicativo aqui na sua loja Shopify. A partir do momento que você baixou esse aplicativo, reparem que ele não tem uma classificação tão boa. Mas se você traduzir aqui os comentários, você vai perceber que são as pessoas que exigem muito desse aplicativo e ele é 100% gratuito. Não é um aplicativo muito usado aqui no Brasil, eu procurei aqui algumas avaliações em português e não encontrei. Então vocês traduzam aí as avaliações e tirem vocês as suas próprias conclusões. Na minha opinião, ele entrega aquilo que a gente precisa, que é o básico e não tem um problema nenhum com ele. Nunca tive. Então vamos embora. Primeira coisa, você vai adicionar um produto. Título do produto, vou botar aqui teste, PLR, PDF. Depois que você colocou aqui sua descrição, como se fosse um produto físico normal, mídia e tal, colocou aqui teu preço, desmarca essa opção de cobrar atributos, desmarca acompanhar a quantidade, desmarca esse produto físico, subiu aqui, status do produto, rascunho, desmarca todos os canais de venda, não preenche nada aqui do lado, vai em salvar. Depois que você salvou o produto, ele vai aparecer essa opção aqui, mais opções, adicionar digital. Clicou aqui, você vai fazer o upload do seu arquivo, do seu produto, que vai chegar para o cliente assim que ele fizer a compra. Fez aqui, não precisa mexer em nada, não precisa apertar nenhum botão aqui, você vai direto aqui, para essa opção, você pode traduzir, que às vezes aparece traduzido, às vezes não, definições, e aqui que você vai precisar alterar. Essa primeira opção aqui, é quando você já vendeu um produto para o seu cliente, cliente, e você atualizou esse produto, e aí ele vai receber um e-mail de atualização do produto dele, tá? Entrou aqui, não tem mistério, o meu já está traduzido, você pode fazer uma tradução bem literária, que dá certinho. Fez a tradução, salvou aqui, volto em definições, esse aqui é o mais importante, esse aqui é o que o seu cliente vai receber quando você vender o produto. Então, eu fiz uma tradução bem básica aqui, você pode personalizar da sua forma, depois que você personalizou, você vem aqui e salva. Salvou? Agora nós vamos voltar lá para a página daquele produto que a gente já criou. Então, já estamos aqui na página do produto, o que você vai fazer agora? Botar ele como ativo. App e canais de venda que você coloca do jeito que você quiser, se você quiser selecionar todos, você escolhe aí da maneira conforme você vende. Preço e tal, não mexe em nada aqui, quiser editar lá o SEO do produto, fica à vontade, aí é cada um nas suas. Bom, gente, depois disso tudo feito, eu vou falar agora uma particularidade minha. A minha loja tem um check-out da CloudFox e, no meu caso, eu tenho que pegar esse produto e cadastrar também na CloudFox como um produto digital. Se você já trabalha com a CloudFox, aí você deve estar se perguntando que quando você cadastra um produto físico, você não precisa disso. Mas no produto digital, eles precisam aprovar esse produto. Então, você tem que subir esse produto lá na CloudFox. Se você nunca fez, quiser que eu faça um vídeo aí sobre isso, é só colocar aí nos comentários. Depois que esse produto, você vai subir na CloudFox com todos os nomes e tal, enfim. Então, veja com o seu gueto aí de pagamento, se é necessário fazer a mesma coisa. Para que seu cliente faça o pedido, pague e ele receba automaticamente. Porque pode ser que ele faça o pedido, compre e não receba. Se não tiver essa integração aí com o seu gueto aí de pagamento. Então, gente, deixa o like aí se você gostou. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Feliz 2023 e vamos que vamos!